As imagens de câmeras de segurança de ruas do bairro Santa Mônica foram as primeiras pistas conseguidas por familiares ao longo de aproximadamente 12 horas de desaparecimento. Nas imagens, a garota de 12 anos aparece caminhando tranquilamente ao lado de um desconhecido. Essas imagens de câmeras de segurança foram registradas por volta das 10 da manhã. A menina saiu de casa porque teria se oferecido para levar uma capa de chuva ao irmão, só que ela não voltou. A família então acionou a polícia e todos passaram o dia procurando por ela. Até que à noite conseguiram encontrar a garota em uma casa aqui na rua Geraldino Martins Rodrigues. no bairro Granada. Ela estava com um rapaz, o que aparecia nas imagens conseguidas mais cedo pela família. Um jovem de 22 anos. Ele contou para a polícia que trouxe a menina até aqui depois que marcaram um encontro pelas redes sociais. Disse que imaginava que ela tivesse 17 anos. Segundo ele, conheceu essa adolescente por meio da internet, né? É até um alerta para os familiares, essa questão do monitoramento de redes sociais, o contato que a criança ou o adolescente tem com esse tipo de meio de comunicação. E aí por esse meio de comunicação eles entraram em contato e ele acreditava ser mais velha a criança, o adolescente, né? Ele acreditava que ela tinha 17 anos. Então com o consentimento dela, segundo ele, eles combinaram de sair e aí tiveram essa situação que ficaram permaneceram o dia todo junto. O encontro teria sido marcado por meio desse perfil em uma rede social, sem foto, sem informações e sem publicações. Nomeado de Robert, underline sou eu. A gente iniciou os procedimentos de levantar informações, buscar alguns dados que poderiam nos ajudar em achar essa criança. Então a partir de levantamentos, cruzamento de informações, a gente conseguiu localizar o autor, a casa onde estaria o autor e essa adolescente. Chegando no local a gente fez a intervenção, tinha mais pessoas no local que não estavam envolvidas diretamente com o fato. E a gente conseguiu fazer a intervenção, colocar a adolescente em segurança e fazer a prisão do autor que não reagiu. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, até porque ficou confirmado que durante o encontro eles até mesmo tiveram relações sexuais. A polícia civil informou que o caso agora está sob a responsabilidade da delegacia da mulher, que a partir deste momento tem 10 dias para encaminhar o inquérito para a justiça. No princípio, a gente olhando assim da forma que as informações que a gente tem agora, a gente entende como sendo um crime, um estupro de vulnerável. É claro que todas as informações que a gente colheu, tanto relatos, a gente passou para poder, a polícia civil investigar, ver até que ponto tem essa situação, confere com os fatos que a gente relatou, que a gente arrecadou no local, mas se configurar tudo da forma que está se mostrando é um crime sim.